E agora a vez de César Giobbe com um comentário de cultura. Boa noite César, tudo bem? Olá Gabriel, Estela, tudo bom? São Paulo tem mais de 50 espetáculos teatrais em cartaz ao mesmo tempo. Houve época em que a quantidade era ainda maior, mas o número continua expressivo. O movimento não para e há novidades estreando a toda hora, englobando todos os gêneros. A mais inusitada, no entanto, parece ser a montagem Estrada do Sul, do Grupo 19, que estreou ontem em sua sede, uma antiga vila operária na Vila Maria Zélia, no Belém. O texto é inspirado num conto de Júlio Cortázar sobre um congestionamento numa autoestrada francesa. O público vê o espetáculo acomodado em 18 carros estacionados. Em cada carro há pelo menos um ator que interage com o público. Em vários momentos, o público é convidado a sair dos carros para acompanhar e participar de cenas coletivas. Sem dúvida, essa é uma experiência diferente. O Grupo 3 de Teatro também acaba de colocar em cartaz 13 espetáculos de seu repertório a preços populares no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista. Débora Falabella é uma das fundadoras do grupo, que apresenta montagens de A Serpente, de Nelson Rodrigues, O Amor e Outros Estranhos Rumores, baseado em contos de Murilo Rubião, e O Continente Negro, texto inédito no Brasil, do chileno Marco Antônio de la Parra. Na direção, Yara Di Novais e Aderbal Freire. Os espetáculos vão se sucedendo durante a semana, até 6 de outubro. Já o grupo Lusco Fusco, de André Guerreiro Lopes e Jim Sganzerla, apresenta no Sesc Santana, só até o dia 22, o espetáculo O Livro da Grande Desordem e Infinita Coerência, inspirado nas obras Inferno e O Sonho, do autor e dramaturgo sueco August Strindberg. Em cena com eles, os atores Helena Inês, que é mãe de Jim, e Eduardo Mostri, e o músico Gregory Slivar, numa montagem que mistura teatro, música, videoarte e movimento. Para a semana que vem, estão marcadas duas estreias. Para o dia 14, uma montagem de A Casa de Bernarda Alba, com o Valdeires de Barros no comando do elenco, dirigido por Elias Andereato, no Teatro Cultura Artística do Itaim. Esse é um dos textos mais densos de Federico Garcia Lorca, em que ele compara a tirania de Bernarda com as filhas e a criada aos anos escuros da ditadura de Franco na Espanha. Tão denso quanto é o texto de Agora, de José Scavazzini, com direção de Marcos Caruso, que fala sobre a difícil reinserção de um dependente químico à vida. A partir do dia 11, no Teatro Augusta. Ao final de cada apresentação, haverá uma conversa do público com o elenco e com convidados da área da saúde. Boa noite.